Bom dia novamente meus amigos, eu sou Marcelo Gonçalves creio que todos vocês de um jeito ou de outro me conheçam seja pessoalmente, seja através do meu trabalho aqui na internet esse vídeo, ele já há muito tempo eu não fazia isso esse vídeo ele será publicado em todos os meios de comunicação que a MJG, que é o meu trabalho, é o projeto da minha vida que a MJG disponibiliza na internet qual é a nossa rede de trabalho? hoje, nossa principal atividade na internet serviço de vídeos do Hotmart onde eu estou disponível para os meus assinantes que pagam um valor simbólico de assinatura mensal e tem acesso a todos os meus conteúdos esse é o meu trabalho principal na internet atualmente eu tenho também o canal 2 do Youtube youtube.com.mjgconsultoria.ch2 este é o canal desmonetizado onde eu disponibilizo alguns conteúdos do meu trabalho de consultoria de coaching, de treinador profissional na área automotiva, na área empresarial eu distribuo conteúdos no canal 2 inclusive debatendo o parate comportamental que tem tudo a ver com o vídeo que eu estou preparando aqui que eu estou produzindo para vocês existe o canal 1 que é o youtube.com.mjgconsultoria o canal tradicional onde realmente a gente conseguiu um grande número de pessoas grande número de assinantes de participantes, de inscritos e praticamente todo mundo que está no Hotmart de alguma maneira passou pelo canal 1 do Youtube praticamente 600 vídeos publicados falando sobre carros sobre mercado sobre entendimentos que a grande maioria das pessoas não lhe permite e não se permite ter então a gente quebra muitos mitos e muitos paradigmas e você vê o quanto o nosso mercado automotivo infelizmente é composto por gente e por pensamentos ignorantes e tem também a fanpage da MJTG Consultoria no Facebook que já esteve ameaçada de ser fechada algumas vezes porque realmente o Facebook inclusive você que assim como eu está farto está absolutamente farto de tanta asneira revestida de ideologia política nesse país que tem sido distribuída e disseminada nesse Facebook o que virou absolutamente um inferno é uma coisa intragável você ver pessoas se digladiando usando argumentos de quinta categoria tentando enaltecer um determinado candidato em relação a todos os demais então aqueles que eles gostam são lindos e maravilhosos e aqueles que eles não gostam são o verdadeiro inferno encarnado na face da terra muita imbecilidade não só com relação a isso em vários outros assuntos e quem me conhece no meu trabalho quem já teve oportunidade de conviver comigo que é meu amigo pessoal inclusive tem gente que está nas nossas redes sociais que nós temos uma simpatia muito grande nós temos uma amizade pessoal mesmo algumas dessas pessoas a gente não tendo contato pessoal é físico há muito tempo porque as pessoas a gente acaba tendo mudanças de planos mudança de cidade mudança de carreira mas são pessoas que a gente guarda no nosso coração no nosso sentimento mas tem pessoas aí que trabalharam comigo em algum momento do meu trabalho quase sempre seja na esfera pública ou na iniciativa privada vários queridos colegas de trabalho alguns deles também que já há algum tempo eu não vejo devido às demandas do dia a dia eu tenho as minhas de repente são pessoas que não trabalham mais comigo então a gente acaba perdendo esse contato físico mas também são pessoas que estão no nosso coração e no nosso sentimento mas infelizmente o momento da idiotia ele é muito delicado então pessoas disseminando todo tipo de bobagem replicando conteúdos que não tem o menor cabimento e é uma coisa que eu falo sempre pro pessoal não é apenas no campo automotivo não é apenas quando o assunto é time de futebol que as pessoas demonstram ignorância inclusive eu já tive oportunidade no próprio canal 2 de mostrar várias picaretagens em outras áreas que são rigorosamente o mesmo sistema que as pessoas utilizam quando o assunto é automóvel e nós vivemos hoje a era de uma internet que eu repito ela não criou os idiotas nem as situações os argumentos idiotas ela apenas dá uma vazão e um alcance que em outras épocas em outras décadas era absolutamente impossível então o que eu quero efetivamente dizer e aí isso até traz algumas situações desagradáveis porque as vezes pessoas que você tem uma consideração pessoal você acaba tendo que se afastar um pouco porque a idiotia e a agressividade é muito grande então você acaba se vendo obrigado a guardar a distância então essas redes sociais tem aquele recurso de você deixar de seguir a pessoa que é um recurso bastante desagradável mas que as vezes se torna inevitável porque são pessoas repito que você tem um carinho pessoal mas que as coisas que essas pessoas publicam não lhe permitem ter qualquer tipo de comunicação e são pessoas de todos os lados porque se descobriu que de repente há uma infinidade de lados mas seja lá qual lado for quase sempre quem tomou algum tipo de partido quando o assunto é política principalmente hoje que é o assunto efeira-vescente do Brasil no momento quase sempre esses argumentos precisam ser deixados de lado é bom a gente lembrar e entender algumas coisas com as quais quase todos nós sobretudo pessoas da nossa geração eu que estou me aproximando dos 40 anos de idade quase sempre na nossa geração havia alguns paradigmas de conduta e que hoje isso é uma coisa saudável do mundo onde nós vivemos nós conseguimos analisar que esse pensamento ele é totalmente atrasado totalmente equivocado e não nos leva a lugar nenhum então por exemplo essa questão de você enquanto trabalhador você ser aquela pessoa submissa ao seu patrão de todas as formas e uma mentalidade muito pequena sendo que a bem da verdade você enquanto trabalhador você tem todo o direito de escolher muito bem escolhido o seu empregador e você prestadora de serviço na área automotiva na área empresarial em sentido mais amplo você tem todo o direito de escolher as pessoas com as quais você quer trabalhar e as pessoas para as quais você quer trabalhar é aquilo que eu sempre digo idiota indivíduo desrespeitoso indivíduo que acha que tem o rei na barriga porque tem 10 reais no bolso da calça são pessoas as quais eu faço absoluta questão de jamais atendê-las são pessoas as quais eu quero absoluta distância do meu trabalho como eu sempre disse no canal 1 os comentários no canal 1 foram sempre moderados por uma estratégia que eu tive de não deixar o espaço se transformar numa grande confusão porque tem pessoas que elas não podem ter direito ao argumento sem que criem problema então quem quis criar algum tipo de problema no canal 1 e eu gravo esse vídeo também em grande parte porque foi muito engraçado porque nós tivemos uma situação essa semana onde uma pessoa foi lá acessou um vídeo antigo do nosso canal 1 e aí mandou aqueles comentários lá que não acrescentam absolutamente nada e eu confesso que isso em vez de me aborrecer extremamente como sempre aconteceu me provocou um profundo riso porque é disso que a internet está lotada de indivíduos recalcados cornos e que precisam tentar ocupar esse espaço para dar vazão ao seu ódio ilimitado de tudo e de todos querendo se mostrar os donos de uma sabedoria que nunca tiveram então assim da mesma maneira que você como empregador você escolhe o seu empregado e da mesma maneira que você empregado você escolhe tem o direito de escolher onde você quer trabalhar com quem você quer trabalhar sob as ordens de quem você pretende levar os seus dias da mesma maneira qualquer pessoa que exerce uma atividade consultiva que tem uma pequena empresa que realiza um trabalho na área de serviço como é o meu caso você tem apenas também para lembrar que você tem todo o direito de escolher as pessoas e dizer abertamente que com um determinado tipo de pessoa você não trabalha é melhor para você é melhor para o seu empreendimento é melhor para todo mundo e os idiotas aqueles que de repente pipocam numa rede social inclusive no youtube devido como eu já disse também dezenas de vezes a política extremamente oportunista do site que não está preocupado com qualidade nem com o caráter das pessoas que estão presentes basta que cliquem nos vídeos nos infinitos anúncios publicitários que o site disponibiliza que eles estarão felizes e não faz a filtragem que deveria fazer e por conta disso cabe ao desenvolvedor de conteúdo fazer essa abordagem mas é algo que para mim quem me conhece quem já sabe o tipo de pessoa o tipo de profissional que eu sou sabe que isso daí é um assunto absolutamente vencido não há espaço na minha vida e na minha carreira para ficar participando as minhas opiniões para ficar participando do meu conteúdo inclusive repetindo relembrando mais uma vez você que ainda não assinou você que gosta do meu trabalho você vá ao Hotmart você faça a sua assinatura você participe comigo você fortalece o meu trabalho você enriquece extremamente as nossas discussões o valor é absolutamente simbólico 10 reais mensais não representam absolutamente nada com relação ao conteúdo que nós oferecemos agora aqueles sempre lembrando aqueles que pretendem criar qualquer tipo de situação aqueles que acham que todo o conteúdo na internet deve ser disponibilizado de forma gratuita devem buscar outros caminhos para serem felizes absolutamente não desejo mal a essas pessoas quero que essas pessoas consigam encontrar nos sites tendenciosos na mídia dita alternativa que aí apenas muda a mão o chicote é o mesmo fala-se bem ou fala-se mal dessa ou daquela marca por interesse essas pessoas estarão muito bem servidas nesse espaço e jamais encontrarão aqui a oportunidade que esperam para usar de argumento para defender o seu carrinho do coração a sua marca do coração tem muita porcaria disponível na internet para quem quiser o nosso trabalho é sério e ele tem um valor então a gente não pode simplesmente disponibilizá-lo de qualquer maneira apenas para acharmos e por acharmos que isso vai representar alguma coisa de positivo certamente não representa esse vídeo foi uma maneira de integrar a nossa rede mais uma vez lembrar a todos que todos são importantes mesmo aqueles que ainda não assinaram tenham oportunidade de assinar como o próprio querido amigo Ivan já fez o Alan Campos e outros amigos queridos que sempre participaram das nossas discussões e lembrando também que amanhã dia 11 de setembro 11 de setembro nós vamos fazer a live de número 28 da MJG Consultoria esse conteúdo é disponibilizado no youtube.com barra mjg consultoria ch2 que é o nosso canal 2 o canal desmonetizado eu quero lembrar mais uma vez que a audiência é livre todos podem assistir ao conteúdo mas a participação com dúvidas comentários sugestões opiniões é restrita aos assinantes da MJG Consultoria no serviço de vídeos do Hotmart quer dizer é mais uma prova do quanto é importante você assinar e permanecer ligado com a gente é um recado que acredito que quem me acompanha já há algum tempo já tem ouvido recados parecidos com esse talvez eu tenha agregado algumas informações porque realmente esse negócio de política está de matar no Brasil uma coisa absolutamente insuportável e acaba muitas vezes nos afastando de algumas pessoas que a gente tem até consideração mas não dá para você ficar vendo certo tipo de coisa no seu dia a dia muito desgastante e desnecessário convite feito a todos é um lembrete é uma recordação para os nossos assinantes a gente se vê no próximo vídeo e também amanhã à noite todos estão convidados repetindo a audiência da live a pauta é pré-definida ela é disponibilizada no serviço por assinatura então o assinante ele chega na live já sabendo quais são os assuntos que eu vou tratar não vou tratar assuntos paralelos aqueles que eu já defini ele já é pautado por antecipação é uma diferença de quando se fazia no conteúdo aberto e exatamente por conta disso a gente também pede aqueles que não são assinantes eles querem assistir são bem vindos mas a participação fica aí restrita a nossa galera a família MJG vamos que vamos então começar essa semana depois de um feriadão maravilhoso vamos para a luta para a batalha para a guerra grande abraço em todos e até a próxima até a próxima a próxima a próxima Obrigado.